A paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, eu me chamo Júnior Tenório e eu quero orar pela sua vida. Mas antes de eu orar, preste atenção nessas palavras. Deus colocou ao meu coração de orar hoje por vocês que outrora sonhavam mais de um tempo pra cá. Parece que os sonhos acabaram pra vocês. Parece que o sonho não faz mais sentido. Pessoas que eram muito sonhadoras e agora não sonham mais. Porque quando se levantou a luta, ela não só levou consigo o seu vigor, a sua força, a sua alegria. Mas ela também levou os seus sonhos. E agora você se vê e você não se enxerga mais. Porque você era cheio de planos, você tinha muitos planos futuros e agora parece que isso se acabou. Você não tem mais a força, a vontade pra sonhar. E hoje a minha oração pela tua vida é para que você volte a sonhar. Para quem já está inscrito aqui no canal, que viu ontem a oração, a oração de ontem, o que Deus colocou ao meu coração foi que ele iria dar uma direção. Ele iria dar um direcionamento para vidas neste lugar. Então entenda, ontem Deus falou comigo sobre direção. Que muitas vidas iriam ter uma direção da parte dele. E com a direção iria vir o milagre. E hoje ele está falando de quê? De sonhos. Se você está aqui pela primeira vez e você não viu quando acabar esse vídeo, vai lá e veja, a oração de ontem foi uma bênção. E eu creio que Deus vai falar com você grandemente. Mas hoje ele colocou para que eu fale sobre sonhos, para que pessoas voltem a sonhar. Então entenda, se você ligar a oração de ontem, que foi sobre direcionamento, com a oração de hoje, que é volte a sonhar, simplesmente o que Deus está falando é eu vou te dar um direcionamento para que você volte a sonhar. E você voltando a sonhar, o milagre vai chegar na tua vida. É porque não tem como nós vivemos milagres da parte de Deus se nós antes não sonharmos com o milagre. Porque o que antecede o milagre é você sonhar com ele. É você desejar ele. É você profetizar sobre a sua vida. O que é profetizar? É dizer aquilo que você quer que aconteça. Simplesmente isso. A grosso modo, vamos assim dizer. Então entenda. Quando eu quero uma cura de uma doença, eu sonho com aquela cura. Então, muitas das vezes eu falo, não, quando eu ser curado eu vou fazer isso, eu vou fazer aquilo. Isso é um sonho para a tua vida. E através desse sonho, o que acontece? Começa a ser gerado fé dentro de você. A fé é acreditar nas coisas que não se veem, mas se espera. Então entende. Quando você tem fé agora, agora Deus vê que você está cheio de fé e traz agora a tua cura. Traz o teu milagre. Por isso que é tão importante nós sonharmos. E eu creio que muitas pessoas vão voltar a sonhar. Eu creio. Oh, aleluia! Antes de eu estar orando aqui, eu preciso falar, como eu falei, eu queria estar citando alguns nomes. Eu queria estar citando o nome da irmã Regiane Tenório, que é minha mãe, mas ela pediu oração, então vamos estar orando por ela, para que papéis que ela precisa, que Deus coloque a mão. Eu creio que Deus vai colocar a mão em nome de Jesus. E esses papéis vão ser assinados, para que gere um testemunho. Também temos o nosso irmão, que ele pediu, porque ele precisa fazer uma operação. E eu creio que Deus vai entrar com providência, e ele vai conseguir ser operado, para a honra e para a glória do Senhor Jesus. E tem outros irmãos também, que pediram por portas de emprego. Eu creio que essas portas de emprego, já são abertas em nome de Jesus. Oh, aleluia! Deus santo, poderoso e justo. Sabe por quê? Porque quando vocês estão pedindo oração, vocês já estão crendo no seu milagre. E todos a qual pedir oração, eu creio que Deus vai responder. Então, se você, que está vendo esse vídeo pela primeira vez, quiser fazer um pedido de oração, faça aqui nos comentários. Primeiro, você tem que se inscrever no canal, porque todo dia nós vamos orar. E eu cito o nome de alguns irmãos no decorrer dos vídeos. E eu cito também o que eles estão pedindo. Então, que você possa estar inscrito, para quando o vídeo sair, o YouTube já enviar para você. Então, que você se inscreva aqui. Depois de inscrito, você coloca aqui embaixo nos comentários, o seu nome e o seu pedido de oração. E eu quero dizer que nós não só oramos quando nós estamos gravando esse vídeo. Não, nós oramos no decorrer do dia, pela sua vida e pelos seus pedidos de oração. E antes de eu orar, eu quero pedir para que você compartilhe. Por quê? Porque muitas pessoas precisam de um direcionamento de Deus. Muitas pessoas precisam voltar a sonhar, voltar a viver, voltar a ser feliz. Porque só Deus sabe o que elas estão passando. Então, que você possa ser um instrumento de Deus. Como que você pode ser um instrumento de Deus? Compartilhando esse vídeo. Simples. Compartilha para os seus amigos, para os seus familiares, para os seus conhecidos. Você não sabe o que a pessoa está passando no seu interior. Mas só Deus sabe. Às vezes, uma simples palavra, uma simples oração dessa, Deus ele entra com uma providência tão grande que muda a vida da pessoa. E eu creio que assim vai ser na tua vida, em nome de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos estar orando agora. E quando eu terminar de orar, que você possa dizer amém. Porque quando você diz amém, você está dizendo assim seja. E você está recebendo a minha oração. E quando a minha oração é feita, e você aceita, agora nós vivemos outro versículo da Bíblia, que diz onde dois ou mais estiver, no nome de Jesus, ali eu estarei no meio deles. Oh, aleluia! Deus poderoso! Para não ficar só nas minhas palavras, antes que eu esqueça, eu esqueci de falar o versículo de hoje. O versículo de hoje se encontra em 1 Samuel. é a história de Ana. Vou falar resumido aqui. Antigamente podia se casar com mais de uma mulher. O homem podia ter duas ou três, quatro mulheres, ser casado com esse número, ou até mais. E era permitido. Então tem um homem por nome de Penina, por nome de Eucana. E ele tinha duas mulheres. Uma que era o nome Penina e uma era Ana. Penina gerava muitos filhos e Ana não gerava nada. Ana era estéreo. E isso deixava Ana muito frustrada. E Ana, mas Ana, ela não desistia. Ela sempre orava e pedia para Deus que o seu sonho virasse realidade, que era de ser mãe. E um dia, a Bíblia vai dizer que ela se encontra no templo. E ela orou amargamente, ela chorou. E a Bíblia vai dizer que ela estava tão amargurada de espírito que agora ela orava, mas a boca dela mexia e não saía som. E agora o sacerdote vai ver e vai falar, mulher, tu está bêbada a essa hora da manhã. E ela diz, meu senhor, eu não estou bêbada não. Eu estou amargurada de espírito porque eu não consigo gerar. E aí o homem de Deus falou assim para ela, vai, que Deus vai fazer o teu milagre. E naquele mesmo dia, ela teve o seu namoro com o seu esposo e ela engravidou para a honra e glória do Senhor Jesus. Por que eu estou te falando desse versículo? Porque assim como Ana não desistiu de ser mãe, não parou de sonhar com o seu filho, assim tem que ser você. Porque eu creio que como Deus realizou o sonho de Ana, ele também vai realizar o seu. Amém, meus irmãos? Só para não ficar nas minhas palavras, então vamos orar. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu filho Jesus, Papai. Deus, eu quero te pedir, Papai, pelo meu irmão, pela minha irmã, Senhor, a qual, Pai, não sonha mais, Senhor, a qual, Senhor, a luta, a angústia, levou deles toda a esperança, levou deles todo o vigor, levou deles toda a alegria e também, Pai, todo o sonho, Pai. Deus, eu quero te pedir que o Senhor ressuscite agora, Pai. Deus, sonhos, Pai, de anos, Pai, que não se tornaram realidades. Pai, eu quero te pedir que se torne realidade na vida do meu irmão, se torne realidade na vida da minha irmã, Pai. Deus, eu quero te pedir, Senhor, que o Senhor entre com providência, meu Pai, na vida, Pai, daquele a qual, Senhor, nos pediu oração, na vida, Pai, daquele, Pai, que colocou, Papai, o seu pedido de oração nos comentários, Senhor, aquele que colocou o seu pedido de oração, Pai, Senhor, Pai, nas redes sociais, Senhor, aquele, Pai, que nos mandou uma mensagem pedindo oração, Senhor, que o Senhor possa, Pai, entrar com providência, Senhor, e que o Senhor possa, Pai, trazer, Pai, o milagre, Pai. Deus, não porque eu estou orando, mas sim, Senhor, para que o teu nome possa ser glorificado e para que gere, Senhor, testemunho para a honra e para a glória, Senhor, do teu filho Jesus. Senhor, eu quero te pedir, Pai, abre portas de emprego, Pai, para os teus filhos, Senhor. Senhor, restaura casamento, papai. Deus, em nome do teu filho Jesus, Pai, abre, Senhor, a vaga para aquele, Pai, que precisa operar, Senhor. Deus, que o Senhor possa, Pai, ser o médico dos médicos, que o Senhor possa, Pai, estar acompanhando, Pai, nessa operação, Pai. E se for, Pai, da tua vontade, Pai, que tenha cura, Senhor, antes de entrar, Pai, na cirurgia, Pai. Deus, eu quero orar, Pai, agora, por quem está, Pai, no hospital, Senhor. Por quem está no leito, Pai, esse vídeo se chegou a ele. Senhor, que o Senhor possa, Pai, Deus trazer a cura, meu Pai. Que o Senhor possa, Pai, Deus entrar, Pai, na onde a medicina não possa, Pai. Deus entra na corrente sanguínea, Senhor. Pai, em nome do teu filho Jesus, dá, Pai, um sangue novo, Pai, para minha irmã e para o meu irmão, Pai, a qual está necessitando, para a honra e para a glória do teu filho Jesus. Oh, aleluia, e que todos possam dizer, amém. Diga amém, meu irmão e minha irmã. Eu quero te agradecer por você ter ficado aqui, até o final. E eu quero dizer, creia no seu milagre, porque o milagre só acontece na vida de quem crê. Então, creia. E quando o milagre acontecer, eu quero te pedir que você testemunhe, que você possa escrever aqui nos comentários, quando o milagre acontecer na tua vida, que houve o milagre, para que haja testemunho, porque quando se gera um testemunho, o nome do Senhor é glorificado. Amém, meus irmãos? Que vocês possam ficar com a santa paz do Senhor. E eu digo, amém. Amém.